E tem gente que o anjo da guarda precisa trabalhar dobrado, né? Presta atenção nessa. Ontem um motociclista sofreu um acidente de transo na cidade de Gurupi, no Tocantins, daqueles que é difícil acreditar que aconteceram. O homem estava em alta velocidade enquanto passava por um cruzamento, na mesma hora em que um caminhão escapou assim, milimetricamente, de um acidente fatal. Vamos ver a cena. Olha aí, gente, ó, você tá vendo a cena aí inicialmente. Olha aí o que é que vai acontecer agora, nesse exato momento. Aquele tipo... Nossa senhora, você viu aí, né? Você viu aí a velocidade, a sorte, o rapaz saiu de pé. Nossa, nossa senhora. Esse pode dizer que tem sorte, ó. Olha aí. Gente, por mais que o rapaz tenha sofrido o acidente e perdido a moto, né? Não dá pra dizer que ele não teve um caminhão de sorte, né? Mas fica o aviso, vamos ter cuidado no trânsito, tá?